Os pet shops que aplicarem vacinas em animais serão multados em 18 mil reais. Já o médico veterinário responsável pelo estabelecimento comercial que praticar essa ação terá que pagar 6 mil. E em caso de reincidência, esses valores podem dobrar. Em um ano, oito lojas já foram multadas em Mato Grosso. Uma delas está localizada em Varzagrande. Este pet shop de Cuiabá está registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária e não apresentou nenhuma irregularidade. Mas uma loja de Varzagrande, que vende produtos para pequenos animais, foi autuada pela fiscalização dia 11. Nós detectamos uma vacinação de balcão, o que corriqueiramente acontece nos estabelecimentos e com a sociedade não esclarecida. Que leva o seu animal e pede para que o balconista faça a vacinação. Uma lei federal permite aos pet shops vender remédios e vacinas para cães e gatos. Mas a consulta médica veterinária e a aplicação dos medicamentos deve ocorrer somente no consultório de um profissional da área, que pode ser até anexo à loja. Somente o médico veterinário ir num consultório, onde ele tem todos os equipamentos, instrumento para fazer uma consulta regular, para detectar se o animal realmente está apto ou não a tomar aquela vacina. E o caso do balconista aplicar é que geralmente essa vacina não vai ter eficácia se for administrado no momento inadequado do animal. Se ele tiver por alguma patologia ou alguma sintomatologia clínica totalmente adversa. Em 12 meses, o Conselho Regional de Medicina Veterinária autuou 8 pet shops irregulares em Mato Grosso. Em caso de reincidência, a multa dobra, tanto para o profissional responsável quanto para o estabelecimento comercial. Nós sempre pedimos para a sociedade que procure o estabelecimento que tenha um médico veterinário e um consultório anexo para fazer a vacina. No entanto, se for pego um estabelecimento praticando essa vacinação, a multa é de 18 mil para o estabelecimento e 6 mil para o médico veterinário responsável técnico daquele estabelecimento.